Em 1989, qual era o analista político do Brasil que imaginava que fosse um torneiro mecânico? E o Collor para o segundo turno. Os candidatos presidenciais eram Ulisses Guimarães, o senhor Constituinte, era Brizola, que fazia 15 anos que estava exilado e achava que era presidente da República, era Maluf, era FIF, era Mário Covas, Aureliano Chaves. Eu era o quê? Eu era um bagrinho, eu era um lambari, solto dentro de um lago para o Jaú me comer, para os pintados me comer. Não, terminou eu indo para o segundo turno, isso não estava na lógica da política. E veja que engraçado, eu fui o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o PT foi o primeiro em 2010, 2014, o segundo em 2018, o primeiro agora. Então as pessoas não podem tratar o PT como se fosse um partido insignificante. É o partido mais organizado e mais forte desse país. E por ser o mais organizado e mais forte também, é o mais alvo de crítica de todo mundo. Quem não é petrista é contra petrista. É que nem Flamengo, quem não é Flamengo é contra o Flamengo. Quem não é Flamengo é incapaz de reconhecer que o Flamengo joga bem. Eu sou vascaíno, a Janja é flamenguista, a gente quebra o pau, sabe? Ela grita, ela fica nervosa. E o meu Vasco está muito ruim. Benza a Deus, o Vasco e o Corinthians, sei lá, ele é um benzedor, sabe? E, e, e... E, e, e...